Ramificações Várias dimensões Existem portadores Que o mundo vão salvar Mas todas as versões Não há comparações Só eu tenho meu rosto Estampado em todo lugar O galho até que me Caltera a forma Da tecnologia que Eu possa ver Fora do Guiru Na próxima esquina Eu nem sei o que seria Um ultratê Carros, aviões No meu campo de visão Um telequipuário Nenhum segundo vai pro chão Então você é outro bem legal de conhecer Só que sou treze vezes melhor que você O que é aquilo então? Pássaro ou um avião? Passando muito além do chão? É o mosquitão Sou mosquitão Esse cheiro é tão desagradável Não é não É que agora a coisa vai pedir para o filão Esse hierofo, Max Faz muito tempo eu sei Talvez por falta dele eu nunca fiz o certo Você acredita em mim Mas não pode esquecer O mundo é dominado por espécies de insetos Povo fome Então sobe Tô cheio de você Isso soa até hiórico Sabe o nome De quem come Sai daqui com esse grudão Você sabe quem eu sou Olha no nome na revista No relógio do herói É o bem que eles são na pista O povo faz a fila só pra ver eu dando soco Como assim o nome dos meus monstros são fosco? E erragens necessárias Batalhas com o entanto Pensamento sempre exato Minha marca tá aumentando Como assim não me conhece? Fala sério, dá pra ver Nunca leu jornal, revista ou ligou sua TV Agora finalmente eu entendo O que você estava tentando me dizer Fazer pelas pessoas, não pela fama, me escute O meu maior vilão era o grande Azibut Eu aprendi que a fama é uma consequência Agora eu sei, eu faço por vocês Toda minha vida era dissorcida Só que eu deixei e vou mudar de vez E assim eu entendi o que é ser um herói Às vezes até dói, isso só te constrói Então decidi que vou fazer por vocês Vamos mais uma vez Eu sou o 23 Olha esse frio que tá te congelando Mas a cara frio, seus gás vão indo pra baixo Vai sair congelado com seu corpo mais fraco Não pode se aquecer perante o lagarto gelado E tudo que passou não pode mudar Eu vou usar o OP como um mod para melhorar E nessa dimensão irá tentar Vamos nos superar Eu sou a cabeça de sabor Mas eu vou sentar Eu tô olhando tudo Se precisar eu mudo O elemento pra te ver melhor Porque tá atacando meu mundo Eu não vou ir junto Para o que me conhece Eu tenho ódio Tem quenho e professor Precisam da minha ajuda Ameaça multiversal de morte Deixa eu olhar minha agenda aqui Tenho um horário na segunda Ou desmarco no domingo Ah... Ah... O que? Já entendi Saindo dos portais Versões de portadores Nós somos bem legais E eles são os malfeitórios Gáss vai os trair Na primeira oportunidade Tudo desmarco é minha agenda Para perder o combate Em meio a guerra A bomba é ativa Os portadores Entrar em extinção Pensei relógio Refaço o passado O universo está em suas mãos As luzes estão prontas Eles o salvou Eles o salvou Eles o salvou Eles o salvou As luzes estão prontas Recriamos a história A gente voltou O relógio do herói Com o futa frenético Hora do... E este elétrico Mandando benzigões De volta pra casa Portadores unidos Viu? O caquis está em maus anções Você não tinha um relógio Só que a gente sabia que lá no fundo Você era igual a nós O que é isso? É só um relógio Seja um herói Eu aprendi Que a fama É uma consequência Agora eu sei Eu faço por vocês Toda minha vida Era distorcida Só que eu deixei E vou mudar de vez E assim eu entendi O que é ser um herói Às vezes até dói Isso só te constrói Então decidi Que vou fazer por vocês Somos mais uma vez Eu sou 23